A carreata junina saiu pela manhã do circo Larretô no Parque da Criança e percorreu ruas do Jardim Goiás e do Jardim Novo Mundo. Um caminhão com um painel de LED exibiu um vídeo em formato de cordel junino. Nas imagens, crianças e adolescentes que fazem parte do projeto social apareceram dançando em casa, respeitando o distanciamento social. A carreata passou pela casa de cada um dos 100 alunos do circo. Eles foram surpreendidos pela festa itinerante e ainda receberam um kit com pé de moleque, paçoca e pipoca. As pessoas que passavam pela rua também foram convidadas a participar de brincadeiras e de quebra ainda ganharam prêmios.